A polícia fez uma reprodução simulada das mortes da menina, das meninas Emily e Rebeca em Caxias. Lembra? A gente traz a reportagem, Rodolfo. Três meses após o crime que tirou a vida das pequenas Emily Vitória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7, a polícia realizou uma reprodução simulada para tentar descobrir de onde partiram os disparos que mataram as duas meninas. Elas brincavam na porta de casa, na comunidade Barro Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A reprodução simulada aconteceu no mesmo horário em que as duas crianças foram baleadas. A gente tem certeza de onde foi os tiros, que foi de vez de lá pra cá, que foi da polícia que atirou. Peritos estiveram no local e usaram manequins que foram posicionados onde as meninas brincavam no momento em que foram atingidas. Protegidas por toucas que cobriam o rosto, testemunhas chaves também participaram da simulação. Eu não posso provar quem foi porque eu estava do outro lado e eu não vi o rosto da pessoa qual fez, entendeu? O objetivo é analisar melhor a luminosidade da região na hora do crime. E assim, verificar tecnicamente se era possível identificar a viatura da PM de onde as testemunhas estavam.